Olá minha gente querida, o programa Eu e Você está de volta, esperando que seja do agrado de todos vocês, com a presença do nosso deputado Gerson Berger, Pedro do Couto não pode estar presente, mas teremos uma entrevista com o Rabino Stauber falando sobre a festa de Hanukkah, Festas das Luzes, depois traremos para vocês também uma entrevista com o grande professor de História Francisco Carlos falando sobre a situação que vive hoje o Oriente Médio e ainda traremos um outro assunto que tem estado aí na mídia, que é mais um escândalo deixado pelo ex-presidente Lula. Mas vamos iniciar falando de uma vergonha da qual nós falamos aqui praticamente todas as semanas, caos na saúde pública. E agora Gerson, envolvendo o governo federal, vejam o que aconteceu no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, situado no prédio onde funcionava o Jornal do Brasil. Na última madrugada de segunda-feira, uma vergonhosa e desumana fila com mais de mil pessoas, incluindo idosos, cadeirantes, deficientes usando muletas, todos no desespero de uma chance para marcação de uma consulta naquela instituição que é uma instituição de renome. Olha Gerson, a direção do Instituto até afirmou que foi pega de surpresa, com a grande procura que previa uma distribuição de 400 senhas dia, o que totalizava 2 mil semanais. E que somente naquele dia, segunda-feira, teriam sido distribuídas 600 a mais, ou seja, mil. Ora, a direção do INTO, me desculpe, mas posso afirmar que faltou-lhe até capacidade de discernimento. Como mandam para casa centenas e centenas de pessoas que estão ali desde as 4 horas da madrugada, no mais absoluto sacrifício e desconforto? Por que as 2 mil senhas previstas para serem entregues durante toda a semana, não foram entregues a quem estava na fila naquele dia? As pessoas foram mandadas para casa com a recomendação que agendassem pelo telefone, que diferença fazia entregar as senhas naquele momento e agendar a consulta ou fazer o agendamento através do telefone? Que segundo os pacientes, esses telefones estão sempre ocupados. Fica a pergunta, será que o INTO oferece mesmo esses 400 atendimentos por dia ou é lenda? Vejam, a proposta de ampliação do INTO saindo do centro para a Avenida Brasil era de triplicar os atendimentos, ou seja, de 6 mil cirurgias realizadas anualmente passariam para 19 mil. E as consultas ambulatoriais passariam de 102 mil para 300 mil por ano. número bem diferente do que agora se apresenta, ou seja, se estão sendo oferecidas 2 mil consultas semanais, Gerson, significa que teremos aproximadamente 100 mil atendimentos anuais, o equivalente aos atendimentos realizados pela instituição anteriormente no centro. Então, para que ampliar o espaço? Para enganar o cidadão na hora das eleições? Não me venham com a conversa fiada que estão se estruturando. Afinal de contas, a nova sede foi inaugurada há mais de um ano, em agosto do ano passado. Exatamente quando ocorreu a sua inauguração, ela já deveria estar equipada com médicos suficientes para atender à demanda e expectativa gerada pelo número de atendimentos tão divulgados pela mídia. Mais uma vez, Gerson, pura enganação. Quero ouvir você. É isso, Tereza. Faltou dizer que aquelas pessoas que se encontravam na fila do INTO, na segunda-feira, estavam ali não para serem atendidas naquele dia, mas na esperança de agendamento de uma consulta para 2013. É uma falta total de responsabilidade do poder público com a vida do cidadão. Bem, Tereza, você questionou o porquê da ampliação do espaço no INTO. Você tem toda a razão, considerando que se gastou uma fortuna com aquela obra e o número de atendimentos é o mesmo. É até impermeor aquele realizado no centro. Custou aos cofres públicos 118 milhões e 77 milhões em equipamentos e material de serviço. Saibam ainda que essa reforma foi realizada pela famosa construtora Delta, envolvida em tantos escândalos. E mais, a Contraloria-Geral da União recomendou que fosse cobrada à Delta a devolução de 23 milhões e meio pagos em sobrepreço e dos serviços executados em duplicidade. Mais um escândalo com a Delta. Acho que, até agora, sem nenhuma apuração. Parece, Tereza, que essa cobrança recebeu das autoridades responsáveis pela obra, ou seja, a União, o mesmo descaso que recebeu a população do Rio de Janeiro naquela infame fila do INTO, ocorrida na última segunda-feira. Que desumanidade com aquelas pessoas, muitas vieram de longe e até mesmo de outros municípios. Ô Gerson, perfeita a sua colocação e nós sempre estaremos atentos no programa e denunciando as coisas ruins que acontecem com a nossa população. E agora, como anunciei no início do programa, passaremos para um outro assunto. Uma entrevista realizada aqui, esta semana, com o historiador, professor Francisco Carlos, falando sobre a questão do Oriente Médio e essa polêmica toda, centrada na decisão de Israel de fazer novos assentamentos na Cisjordânia e também em Jerusalém. Bom, minha gente, nós como anunciamos há pouco, temos a grande satisfação de ter em nosso programa o grande historiador, professor Francisco Carlos, que vai nos dar aí uma aula sobre o Oriente Médio. Crise no Oriente Médio. Que as crises no Oriente Médio, elas são permanentes, né? Dificilmente aquela região vive uma situação de paz, uma situação tranquila para a população. Professor, diante do último conflito entre o Hamas e Israel, quando o Estado judeu teve que se posicionar defensivamente, e como sempre a mídia muito crítica a Israel, nós vimos que logo a seguir a ONU considerou a autoridade palestina como um Estado observador na ONU. Num cenário atual tão transformado no Oriente Médio, como Israel pode encontrar o seu caminho para a paz? Bom, na verdade, nós tivemos vários movimentos novos aí. Em primeiro lugar, a grande atrição entre o Hamas e Israel, que mais uma vez fez com que aparecesse aos olhos dos palestinos e do mundo árabe que o Hamas era o verdadeiro representante do povo palestino. Isso implicou e empurrou o governo da autoridade palestina, a Abbas, a procurar um outro campo onde ele pudesse se rivalizar com o Hamas. E isso foi a ofensiva palestina na ONU, para tentar equilibrar. Então, aparentemente, houve uma concordância entre o Hamas e o Fatah, pela autoridade palestina, mas isso, em verdade, não resultou com clareza, para nós, na formação de um governo unificado. Ainda temos um poder político em Gaza e um outro poder político em Hamalá, que fica complicado estabelecer até quem é o interlocutor de Israel nessas negociações, enquanto não houver uma reunificação da Palestina sobre uma liderança única. Exatamente isso. Nós sabemos que Israel se defendeu, esta é a grande verdade, dos ataques através de mísseis, de foguetes e até atingindo a sua população civil. Então, nós vemos aqui o seguinte, houve um cessar-fogo entre as partes em conflito, que, na verdade, foi promovido pelos Estados Unidos e o Egito. Mas, diante da crise interna que hoje vive o Egito, ele pode confiar no Egito e nesta mediação? Esse é um dado inteiramente novo e altamente perturbador. Porque o Egito, desde Anwar Sadat, ele teve um papel de moderação e de mediação. A novidade agora, logo depois do fim do conflito entre o Hamas e Israel, foi o deterioro completo das condições institucionais do Egito. Isso é perturbador e, sem dúvida nenhuma, faz com que Israel se sinta na situação de que até as parcerias que tinham sido construídas anteriormente, principalmente com o Egito e a Jordânia, hoje não tenham nenhuma garantia. Professor, diante da estratégia de Israel de fazer novos assentamentos na Cisjordânia e, em Jerusalém, quais serão as consequências e como o senhor vê isto? Nós temos que partir do suposto que, na votação à vida na ONU, Israel teve uma derrota diplomática, inclusive inesperada, no sentido de que alguns países, como o Reino Unido, França, Austrália, que eram sempre aliados de Israel, votaram pró-Palestina. Isso foi uma surpresa e isso fez com que Israel tivesse que recuar para a sua posição e promover uma atitude no qual ele se coloque novamente numa boa condição de negociação. Conversando com bons amigos que conhecem a política local, se tem a impressão de que, muito possivelmente, esses assentamentos não serão feitos. Esses assentamentos são a forma de Israel de dizer, eu posso fazer. Se as negociações não andarem, esse será o pior caminho. Mas é uma recuperação de cacife diplomático para negociação. Diante desta perspectiva, o senhor acha que Israel poderá vislumbrar a paz a curto prazo? Nós temos situações novas. O que é novo e positivo? Bom, a reeleição do presidente Obama e as duas manifestações muito claras dele. O compromisso insuperável dos Estados Unidos com a segurança de Israel. Dois, a continuidade do papel dos Estados Unidos como mediador. Então, temos um presidente novo, com quatro anos, que tem essas garantias. O governo de Israel vai ser renovado agora, muito possivelmente Netanyahu vai ganhar e vai sair com um voto majoritário para negociar. Então, aqui pode ser que tenhamos surpresas positivas. Temos surpresas que também não são positivas. O caso do Egito. Também é uma situação negativa a não resolução da crise na Síria. Não é um levante popular, é guerra civil e que cria um foco de tensão na fronteira. E que faz com que as atenções fiquem todas ali. E a gente não sabe se um último cartada de Rafez al-Assad não será usar o Hezbollah ou o próprio Hamas para tentar chamar atenção e desfiar o foco de si mesmo e da sua crise. Então, a situação é difícil. A única boa notícia nesse sentido é uma perda de prestígio muito grande de Armandinejad dentro do Irã. Ele tem se enfraquecido. Ministros dele têm sido demitidos por ordem do clero islâmico. E parece que a luta de poder é muito intensa, o que faz com que o Irã tenha uma posição menos atuante na atual crise. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas nós temos certeza que numa outra oportunidade muito próxima, nós gostaríamos de abordar um assunto novo aqui no programa, que eu acho que uma boa parte dos nossos telespectadores ainda não tiveram acesso, que é um estudo levantado na Alemanha, não é? Em relação à publicidade nazista. Podemos contar com o senhor? Claro, é um trabalho recente sobre os arquivos da Gestapo e a propaganda alemã nazista no Brasil, no período pré-guerra. Muito obrigada. Pois é, minha gente, como sempre, muito esclarecedora a entrevista com o professor Francisco Carlos, não é, Gerson? E veja que ele conseguiu tirar as dúvidas de tanta gente, tenho certeza, que está nos assistindo e que muitas vezes é influenciada negativamente pela mídia, que cria uma imagem totalmente negativa em relação a Israel. E o governo brasileiro, infelizmente, tem feito o mesmo, não é? Muito bem, Tereza. Eu só não quero deixar de ressaltar a importância de se diferenciar a realidade que vive o Oriente Médio da nossa aqui. Coisa que a diplomacia brasileira costuma capciosamente confundir, ao criticar insistentemente a posição de Israel em se defender. citando como exemplo a boa convivência das comunidades árabes e judaicas aqui no Brasil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, falando em bom português. Ô, Gerson, perfeita a sua colocação. E o que a gente tem a dizer é que, infelizmente, os últimos governos brasileiros, eles ficam muito preocupados em criticar as posições de Israel. Eu acho que, primeiro, deveriam criticar as suas e centrar as suas atenções no que acontece aqui. E é por esta razão que nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo agora no nosso país. Vejam, tem sido notícia há mais de 15 dias nos jornais a Operação Porto Seguro, realizada pela Polícia Federal e que envolve figuras da mais alta política brasileira. A começar pelo ex-presidente Lula, sempre cego e surdo aos acontecimentos e a tudo que acontece à sua volta. Tudo começou com a nomeação de Rosemary Noronha pelo presidente Lula para chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo. Poderosa Rose, como é conhecida, contou com a complicidade incomum do senador José Sarney na aprovação pelo Congresso de raposas como Paulo Vieira para dirigir a Agência Nacional de Águas, apesar de sua incompetência técnica atestada por especialistas. Paulo, logo que pôde, chamou alguém do mesmo sangue, o irmão Rubens Vieira, para dirigir a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Começa então com os dois, segundo a Polícia Federal, um esquema de pareceres irregulares, favorecendo parentes, senadores e amigos. A corrupção parece que mais uma vez rolou solta. O fato é que a presidente Dilma, ao tomar conhecimento do esquema através da Polícia Federal, num ato de coragem e retidão, demitiu todos. Por quê? Para não compactuar com a corrupção? Ou foi apenas uma manobra para evitar que Rose tivesse que depor no Congresso? Pois os governistas logo alegaram que ela havia sido demitida. Por trás de tudo isto, claro, que mais uma vez, não é, Gerson? Está a proteção ao ex-presidente Lula, para não estender mais o fio da meada e chegar a outras situações. Inclusive, o já insinuado relacionamento amoroso por toda a mídia de Rose com o ex-presidente Lula, o já tão famoso PR, citado nas mensagens interceptadas pela Polícia Federal. Não é isso, Gerson? Ai, mulheres! Mas olha, Tereza, se existiu ou existe algum tipo de relacionamento íntimo de Lula com Rose, pouco importa. A questão é que a falastrona Rosemary pedia favores pessoais em nome de Lula. E um presidente não pode confundir a sua vida particular com a vida pública. Lula sempre culpa os outros. E em suas próprias palavras, se diz sempre apunhalado pelas costas. Tereza, nunca na história deste país um presidente foi tão traído. Mas ele tem que explicar isso direitinho. Quem o traiu? Também tem uma outra pergunta que não sai da minha cabeça, embora você já tenha falado antes sobre isso. Qual foi o motivo da demissão fulminante de Rose? Por que os governistas não querem que ela vá depor o Congresso? Se ela afirma que não fez nada de imoral, ilegal ou irregular, que vá lá no Congresso, se defenda, pois está tendo essa chance. Quanto ao mais, se viajava ou ia para o mesmo hotel com Lula, se trocavam carícias, isto não é problema nosso. Que Lula resolva com Dona Marisa. É isso aí. Que bela ironia a sua, hein, Gerson, em relação ao presidente Lula, envolvendo também a Dona Marisa. De qualquer maneira, nós vamos passar por um outro assunto, um assunto muito mais agradável. A comunidade judaica está em Hanukkah. E para falar sobre esta festa tão importante, que é a Festa das Luzes, nós traremos ao nosso programa o Rabino Stauber, que é um profundo conhecedor neste assunto. Bom, minha gente, mas hoje o programa Eu e Você tem a grata satisfação de ter a participação do Rabino Eliezer Stauber. E como todos nós sabemos, o povo judeu está celebrando a Festa de Hanukkah, a Festa das Luzes. E ninguém melhor do que o nosso Rabino para nos informar e dizer o significado de Hanukkah. Rabino. Antes de mais nada, quero agradecer a honra de ser convidado de explicar e falar sobre a nossa Festa de Hanukkah. Esta festa é uma das festas mais antigas do povo judeu. Quase 2.200 anos atrás, quando os gregos dominaram o mundo, eles queriam obrigar o povo judeu a largar o judaísmo. É entrar na mitologia grega, o que eles acharam, que estão trazendo luz para o mundo inteiro. Mas o povo judeu, através dos sacerdotes, que nós chamamos eles de macabeus, eles resistiram e começaram a convencer o povo que nós devemos seguir a nossa religião e a nossa filosofia e seguir também a nossa Torá. Os gregos não gostaram disso. e começaram uma batalha física contra estes sacerdotes. Claro, os soldados quisem agregar como estes sacerdotes. Aconteceram grandes milagres. Aqueles sacerdotes com poucos soldados conseguiram vencer a guerra e as batalhas contra o maior império da época. E quando chegou o dia de 25 do mês que se levam, de acordo com o calendário hebraico, não é apenas que conseguiram expulsar os gregos da terra de Israel, conseguiram também limpar o grande templo que está em Jerusalém e decidiram que tem que começar a fazer o serviço sagrado lá no templo. Um dos serviços mais importantes do templo é o acendimento da menorá, aquela luminária dos sete braços, que hoje é considerado o símbolo do Estado de Israel. E temos um problema. Nós devemos construir uma luminária de ouro puro. Então, onde vamos ter dinheiro hoje? Acabamos a guerra. Ninguém tem nada. Os sábios da época decidiram, vamos fazer uma luminária de madeira. Vamos acender, vamos começar. Mas tem problema, tem que achar também azeite límpido para poder acender esta luminária. E aconteceu um milagre. Achamos uma jara pequena que dava, na verdade, só para um dia. Mas para poder fazer outro azeite, deveríamos esperar mais sete dias. E aconteceu um milagre. Que aquela jara cada vez se enchia novamente e dava para oito dias. Quero aproveitar e desejar o Feliz Hanukkah para a senhora, para toda a nossa comunidade e para todo o povo de brasileiro. Hag Hanukkah Sameach. Traduzindo, Feliz Hanukkah é alegre para todos nós. Pois é, Rabino, que beleza. Mas pelo que eu vi, Hanukkah é muito profunda. Ela nos traz inúmeras lições. Inclusive a lição da liberdade. Dos nossos macabeus lutando contra os gregos. Poucos vencendo muitos. E também mostrar que jamais nós podemos abrir mão dos nossos princípios, da nossa tradição, da nossa religião, da nossa cultura. Então, Hanukkah realmente é uma grande lição. Inúmeras lições de vida. Muito obrigada, Rabino, pela participação no nosso programa. Espero poder contar com a sua presença sempre, com essa sabedoria que é tão importante e sempre acrescenta tanto, não somente ao nosso programa, a todos aqueles que nos assistem e à cidade do Rio de Janeiro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Olha, também as palavras do nosso Rabino Stauber, tão esclarecedoras e ele sempre tão vibrante quando participa do programa Eu e Você. Gerson, chegamos ao final do programa e que as luzes de Hanukkah imanem tanta vibração positiva que seja um ano para a humanidade de muita luz, de muito amor e que isto reflita numa paz universal para toda a humanidade. Amém. Obrigada, Gerson, pela participação mais uma vez, sempre no nosso programa. A você que nos assiste, tenha um ótimo domingo, uma maravilhosa semana. Estaremos juntos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá.